Sente cócegas? Não, não. Estou de babada pra mim é doendo e o Garibaldo veio ajudar. É. E este aqui é o Tudem predileto neste livro, sabia? Sabe por que é o livro predileto dela? Ah, eu sei lá. Porque o Taer, Will e Neil estão dentro do livro. Não, estão dentro deste livro que eu acho que não cabem aí. Bom, o Beto talvez ele é mau. Já sei. FUSUUM! Escuta só. Não se ouve isso na Vila Sésamo. O que acha que é, Beto? COMETO! Não se ouve isso na Vila Sésamo. Você sabe o que é, Beto? UMA BOJA! E aí! 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 Desse jeito. Eu sempre carrego esse álbum quando fico cuidando dela. E o que fez com a filha da Phoebe? Eu sentei nela! Você o quê? É, eu sentei sim, porque era... O que eu fiz de errado sentando no ovo da Phoebe? Ah olá, alô! Olá doutor, puxa muito obrigada... Ah, acabou. Não, mas olha só o... Ah... Mexa os pulsos agora. É... mas é claro... Isso! Eu posso mexer o pulso também. Agora eu quero que mexa o braço. Você já pensou em visitar a lua ou... Mas, mas é pra isso que serve um amigo. Ele não se importa muito porque gosta da pessoa. Se ele quer dormir na cozinha, por mim tá tudo bem, porque ele é meu amigo. Se ele quer dormir na cozinha, por mim tá tudo bem, porque ele é meu amigo.